E aparece essa Ashe ali nas mãos do atirador pro Titã E agora tá na hora da limite fechar a composição Eu gosto bastante dessa Vex Cara, eu acho uma maior escolha aqui É muito forte, que conseguiu muito espaço aqui no CBLOL A iniciação que vem por parte da Red Justamente pra contribuir com aquele assunto Vila Liberty vai tentar fazer essa aproximação Agora vai tentar contestar Voltou agora o Jojo na iniciativa Garantido agora o Heralta vai estourar o Brandão Vai ser eliminado pela eliminação Já cai E é first load pro equipe da Red Ainda perde mais o jogador lá em cima Foi solado, hein? Lá em cima o Gingo coloca no bolso Agora nas mãos do jogador da equipe da Red O Grave é garantido mais uma A eliminação do Jojo E o de Samus pode cair ainda mais É triple Um kill pro Grave Da equipe adversária Eles tinham sentinelas posicionadas Conseguiram o primeiro pulo, né? Foram, fizeram essa iniciação A Leona conseguiu o primeiro E aqui na rota do topo A gente tá vendo mais uma vez Saltou o skit Faria diferença numa teamfight Caso rolasse E acabou ainda conseguindo solar o que era nessa situação É o que seria fazer diferença numa teamfight No 1v1 O Naro fica aliado de longe Só jogando Vumerangue, batendo E daí virou Mega Quando virou Mega Conseguiu a vida E virou Empurrar pra pressionar Consegui pelo menos algumas barricadas Ultimate pra cima do Grave Nesse 2 contra 1 De Samus junto com Oz Não tinha dano Faltava bastante Agora sim Neutralizado É importante demais pra Liberty Conseguiu esse abate agora E ainda vem mais um na sequência A Liberty Ia ficar aquela dor no coração Acaba se expondo demais Ele limpa E vai nisso o jogo todo Opa Vai tentar pegar Meu Deus Que beleza Essa titã Beleza Na próxima nota aí que é highlight Foi lá De novo Tá dentro da selva dele Todo mundo Crastei Agora vai ser pego Na movimentação Gasto flash Consegue sobreviver Será que por enquanto Sim Tava quase Enquanto isso Era a rota inferior Mais uma vez Junte E tanta sniper Meu amigo Acerta 1 Acerta 2 Puta Sabe que hora Que você tem que diminuir Um pouco o volume do vídeo E cara Esse jogo de pickoff Ele é muito muito bom Porque você Quase não gasta nada Você não perde vida Você vai lá Pega um saquinho de gol Literalmente 0-3-3 1-1-x3 Iniciação pra cima Nele Será que vai ter A equipe da Red Chegar pra ajudar Salta pra longe Chegando no apartado Jogada Torre Se o caso Também se junta É praticamente Um 5 contra 5 Que nem rola Vai ter respeito Ou será que não vai Olha o Meganar Chegando Virou Teve que gastar o flash Agora o Kiari Pra voltar Mas agora é a vez O Titã chegar Acertando o face O Titã Que melhor A Red Sincroniza Encaixa a batalha E eliminam Três jogadores Caindo o Kiari Por aqui A Liberty Agora sofre em jogo E a Red Garante 4 abates Seu segundo dragão Dragão da montanha Primeiro do jogo Fica nas mãos Aqui da Red Estão tentando A defesa do topo Ver com uma forma Enquanto isso A Red O bom da composição Da Red É que eles tem aqui Não precisa se comprometer Muito Você só joga ali E se acerta Acertou Se não acertou Tudo bem Esse é um ponto Muito importante Dois do jogo Então O Lidio faz aquela empurrada Será que vai ter O Lidio já acertaram No meio do caminho Para a Ultimate Na Leona Já tem entrado Agora do Jojo Veloz Mas assim Ele pode ser Lindo perto Perto Na tarde da vida Meu amigo Ele sumiu É agora A visão Pode estourar Uma luta Agora Porque vem chegando Ele fez check O Oz Encontra no meio do caminho O Ultimate Para cima dele Pode garantir Elimitação Por enquanto Ninguém cai Vai forte atrás A equipe da Red Leveu muito mais dano O Juro vai ser eliminado O primeiro que cai agora Vai ter que sair Porque a Liberty Está muito mais inteira O Giggle vem para o Mega Vai demorar um pouquinho ainda Agora sim Ele consegue Chegar na dele Garante um pouco mais espaço O Juro que vai ser eliminado Vai ficar no um contra um Foi embora o suporte Foi embora o top E a Liberty O adversário tentar responder E a Red ainda quer mais Quer iniciação O Titan tem o Ultimate Vai tentar De novo o Oz Mas agora Ele gasta o Flash Ele vai ser eliminado O Ultimate Ele foi embora E o Ultimate agora Ele já não subiu o Clashiel Olha o que ele vem fazendo Resposta limitada gigantesca Gante umas eliminações Por ele vai cair também do outro lado O Giggle vai segurar O time inteiro Foi embora o Clashiel Ainda tem vindo de Samus Será que ele vai cair Vai tentar ir para longe agora Mega da lenda de pé E no final Fightrap Está muito bom Pois é Para uma equipe Que está com set Eles recuperaram o jogo Eita Encontraram E não tem Flash na jogada Já gasta agora o seu fantasma Mas ele não consegue nem andar Ele não consegue nem andar Demora a quantidade de controle Ele sobrevive E a Red obrigada a sair do Corrido E está aí A Red continua empurrando Então como havia comentado A Liberty não converteu isso em nenhum objetivo E a Red continua com o Contra o Giggle Então é o ponto que eles querem brigar Encontraram o Giggle Ele ainda não tem o Mega Mas está chegando lá Será que vai dar? Será que vai dar? Será que vai dar? A Vida vai caindo Mega na Chega Agora pode vir na luta Ultimate na parede Joga dois para ele E o de Samus de eliminado A pressão ainda continua A Liberty vai tentar o desengage Mas acaba não conseguindo Caiu o primeiro Caiu o segundo Vai cair o terceiro Kevin não tem mais para onde ir A eliminação é certa Foram em cima do Giggle Mas ele resistiu O Mega chegou E a luta virou O combate acaba pendendo para dentro do rio A Zayah e a Oriana não conseguem mais bater Tentam tudo ou nada agora Eles podem tentar ir para cima O Oz novo na linha de frente Mas dessa vez ele pode ser deletado O que acontece? Então agora também combate no Kiari E ele vem segurando o máximo possível Mas esse Sairo Toda gente sente assim Ele vai desabando Porque a Red continua É para acabar Já caiu o primeiro Já caiu o segundo Caiu o terceiro Caiu o quarto Olha o Luiz chegando Sobrou o Krastiel E aí meu amigo A Red vai direto para a vitória Mais uma linda teamfight Agora da Red Chefe conseguiram tudo o que eles queriam Conseguiram E veio logo na sequência Muito tempo de morte Ainda para a Liberty voltar à vida Não vai ter espaço O Krastiel correu Não cedeu o Ace Mas não precisa Uma torre de Nexus já cai A segunda deve vir logo na sequência A Liberty vai estar renascendo Voltou o Oz por enquanto 13 segundos ainda Vai ficar exposto agora E não tem o que fazer O Iva Matilha Porque a Red Empata a série Todo o dano que o Guigão causou Em cima do Saia Muito ali por conta da lane Mas essa Ashe também Não deixou devendo não É cara Eu gostei bastante dessa Ashe Não sei se ela vai ser Um possível ban No próximo jogo Eu acho que quando você tem Picks assim que surgem Por exemplo o Zillian O Zillian foi um pick Extremamente chave Hoje não Dessa partida Porque ainda tem mais partidas Pela frente Mas fica para o Titã Que estava chamando a responsabilidade Como a gente já bem disse Outmates ali em cima do Krastiel Na rota do meio Na rota inferior E toda hora ele estava tentando Que eu acho que é importante isso Na revolta O Titã é um jogador que ele não tem medo de errar Às vezes ele erra Mas é porque ele está sempre tentando fazer alguma coisa O Titã é um jogador que ele não tem medo de errar Mas é um jogador que ele não tem medo de errar Mas é um jogador que ele não tem medo de errar Mas é um jogador que ele não tem medo de errar Mas é um jogador que ele não tem medo de errar Mas é um jogador que ele não tem medo de errar